Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Welcome! Pessoal, meus queridos alunos do EJA3, hoje o nosso conteúdo será o Simple Present Questions with Does, ou seja, Presentes Simples, Perguntas com Auxiliar Does. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos analisar aqui, pessoal, o verbo TO DO, beleza? Porque o DOES é uma flexão do verbo TO DO na terceira pessoa do singular. Então, o que acontece? O verbo TO DO, quando ele for o verbo principal da frase, ele vai ser traduzido como FAZER. Mas, ele também pode ser um verbo auxiliar. E aí, Leandro, quando ele for um auxiliar, qual é a sua tradução? Não vai ter tradução nenhuma, ou seja, ele apenas vai indicar que a frase está na forma interrogativa. Tranquilo? Então, bora lá! Lembrando, nós devemos utilizar o DOES apenas na terceira pessoa do singular, assim como nós aprendemos na aula de conjugação de verbos no Simple Present. Ok? Então, olha o exemplo aqui que eu dou para vocês. DOES SHE STUDY ENGLISH ON SATURDAYS? Tranquilo até aí? Esse DOES, ele indica que a frase, ela é interrogativa. Como é que eu sei disso? Porque ele veio antes do sujeito. Qual é o sujeito da oração, pessoal? SHE, que no caso é ela. Aí, percebam, nós aprendemos na aula passada que, quando o verbo, ele vem depois do sujeito, na terceira pessoa do singular, ele vai flexionar-se, certo? E vai modificar. Nesse caso aqui, terminou em Y precedido de consoante, nós aprendemos o quê? Que a gente tira o Y e coloca a IES. Mas aqui o verbo continuou depois da terceira pessoa do singular, SHE, e não modificou em nada. Por quê? Porque é uma frase interrogativa. E tem o DAS antes. Tranquilo? Vamos ver como é que ficaria aí o auxiliar do e DAS. Tranquilo. Bora lá. Do I need a ticket? Yes, you do. No, you don't. Vamos explicar isso aqui para vocês, tá bom? Eu preciso de um ingresso. Perceba que o DO eu utilizei para o I, para o YOU, para o WE, para o THEY e também para o segundo YOU, que vai ser o VOZ. Tranquilo? Mas, na terceira pessoa do singular, eu não vou utilizar o DO, eu vou utilizar o DAS. Ou seja, DO para todas as outras pessoas, menos a terceira pessoa do singular, que é HE, SHE e IT. Tranquilo? Então, nós temos aqui como exemplo, vamos ler só o exemplo do DAS, porque o nosso tempo está curto, tá bom? DOES HE LIKE CHOCOLATE? Ele gosta de chocolate? Então, quando eu faço perguntas com o DO e DOES, eu respondo de maneira abreviada também com o DO e o DOES. No caso de respostas afirmativas, para perguntas com DO, eu respondo YES, I DO. Para perguntas com DOES, YES, HE, SHE ou IT, DOES. Beleza? Negativa, NO, I DON'T, ou NO, DON'T, para as outras pessoas. E com a terceira pessoa do singular, seria NO, SHE, HE ou IT, DOESN'T, que é o DOES NOT abreviado. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo é muito simples. Eu sei que vocês compreenderam porque vocês são super inteligentes, né? You are very smart. E vamos agora para o nosso WEEK Challenge. Vocês já sabem que toda aula de inglês, no final, nós temos o desafio semanal. Então, o que é que você vai fazer? Pega a câmera aí do seu celular, aponta para a sua TV, aqui para o QR Code, e você vai ser direcionado para o nosso desafio. E essa foi a nossa aula dessa semana. Bye, bye, students! Até a próxima!